Vamos seguindo aqui na aplicação de insu-filme Lamborghini Huracan Evo. Essa aqui é a única no estado. Estamos aqui fazendo a aplicação de película G5. Belíssimo o brinquedo, Evandro aqui na aplicação. Olha o interno dela, que bacana. E aqui nós temos o V10, hein? Olha aí. Coisa linda. Tchau.